do céu minha velha você chegou aqui que hora que eu já procurei você em tudo canto é canto aqui nessa casa vim achar você aqui faz um bom pedaço que eu tô sentado aqui porque o que é o que você vai ver o que aqui eu vim do céu fazer uma declaração de amor a você do céu dizer a você que eu te amo demais do céu você é a deusa encantada do seu mané você é minha chuva meu sal minha lua você do céu é tudo na minha vida por você ver a cruca eu faço tudo será que você é minha irmã mesmo do céu eu amo você mais do que o que roberto carlho anda amava maria rita do céu eu quero bem ao cê mais do que o que pelé queria a xuxa do céu isso tudo ave maria você pra mim é tudo do céu não tem nada nesse mundo você me pedir para eu não fazer eu pudendo viu sim mas né após mim der duzentos reais o que me der duzentos reais duzentos reais me dei ave maria do não do céu não tem o que minha velha nunca mais eu peguei em dinheiro do céu eu não sei nem qual é o tipo da moeda que está circulando agora você não disse que me ama mané eu amo você demais olha amor eu tenho demais do céu amor carinho mas dinheiro eu não tenho você tem dinheiro sim tem não do céu tem que eu vi você controle um bom de dinheiro já hoje não do céu é aquilo não é dinheiro não os papel velho do céu pois você tem e eu vou caçar agora vou caçar viu do céu pera aí do céu vem vem vamos negociar do céu menino será que a velha vai achar o meu bolo de dinheiro cê sabe de uma coisa eu vou lá untar o dinheiro e vou esconder no outro canto bem escondido antes dela achar vou cuidar então tem tempo quer saber de uma coisa eu vou enterrar o dinheiro aqui que é pra velha o que é a curuca um chão é interesseira e quando for segunda-feira eu levo pro banco tem moeda também eita né é um cinco mil reais quer dinheiro velho pra trabalhar que nem eu e aí agora eu quero ver ela vamos embora e aí senhor Antônio da vara fina vara fina de que tá doida tá senhor Antônio vai pra onde com esse enxadeco essa lata e essa vara e uma vara dessa já sabe pra que é ah senhor Antônio como eu sou burro não é não senhor Antônio o senhor vai pra açude olhar as mulher tomando banho tá entordando tá eu vou olhar ninguém tomando banho vai sim senhor Antônio e essa vara aí é pra separar o mato assim pro senhor ver o corte que corte que corte senhor Antônio não se faça de santo não que o senhor sabe qual é o corte eu sei lá de corte açude tem corte tem a minha açude tem corte o açude não a porra diga aonde é que tá o corte que eu mesmo nunca nem vive a conversinha é essa viu senhor Antônio não vou nem dizer vai essa besteira pra lá eu vou é pescado ser besta ai minha cara senhor Antônio puxa que negócio aqui que negócio aqui hummm minha caixinha oh oh yeah oh oh tá aí tá aí que que eu achei oh ainda mais um bocado de moeda oh eu vou lá agora eu não vou dizer a ninguém vou até tampar o buraco não vou dizer a ninguém Eu quero lá saber pescar, tem o que fazer, vou levar a base, os troços deixar em casa e vou andar por aí. Oi, amiga. Vem aqui, filó. Diga aí, Rosinha, babado. Você não vai para o açude nessa hora, não, né? Para o açude, Rosinha? Por quê? Porque o senhor Tony passou aqui e ele foi para o açude, ele passou aqui com a vara para cima e foi lá ver os cortes. E o que é corte, Rosinha, hein? Você não sabe o que é o corte, não. Não, sei não, diga aí o que é. Meu Deus do céu! Aquele velho está nessa situação, Rosinha. Ah, sim, passou aqui. Meu Deus, agora é coisa linda para a cara dele, viu? Pois é. Não sei não, a pessoa daquela idade, consegue vergonha dessa? Eu vou dizer a dona Gil. Muito bem, diga, filó. Tem dia que eu encontro ele caindo nas pernas aqui, aquele troço, pelo amor. Vou nem dizer, vou nem dizer, que eu já estou com nojo. Ei, velho, corra sem vergonha e sem futuro. Menina, agora é coisa bonita para a sua cara. Depois de velho, cachorro sem vergonha e sem futuro. Você pensa que eu não estou sabendo, não, é? Sabendo de quê? Que o senhor está com a vara para cima, olha nos cortes das mulheres. Você está doida, tá? Eu sei lá, o que diabo é corte? Você endoidou, foi? Ai, todo mundo está sabendo nas vilas já, viu? Eu só queria que você faça minha família para mandar dar uma pisa. Mas vamos mandar o papai mandar. Agora chegou. Você está doida, tá? Com essa história de corte, acabe com essa conversa. Ai, e eu vou dizer a dona Gilene, viu? Que o senhor está indo olhar os cortes. Gilene, nem corte tem, menino. Tem que ser besta. Espera aí, acaba com essa conversa besta. Toma aí, Lola. Tem razão, padre. Tem razão de você olhar os cortes, viu? Pode olhar os cortes. Deixa de falar, um corte. Ah, agora eu matei, aham. É conversa bestira. E aí, senhor Tonho, viu os cortes? Que corte? Deixa de conversar bestira, Rosinha. Não está vendo que eu não quero mais saber de diabo de corte. Se eu tem mais, o senhor foi, olha lá. Aí, é conversar bestira, espera aí. Olha. Está aí, para você deixar de falar em praga de corte. Está bom, senhor Tonho. Nunca mais odeio o que o senhor acha bom olhar corte. Eu nunca achei bom olhar corte, não. Não fale mais nisso, não. Olha aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje. Que isso é muito importante para nós. É verdade, galera. Taca o dedo aí, ó. Deixa o like aí para nós, para fortalecer o canal. Valeu.